Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o seu querer Agora sou somente um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só e surfridão Eu virei porta fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer Da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu me aporo e caio em forma Estou bem, eu conheço, eu me derreto Você tá uma pessoa 그리고 o nos de CASO Eu me perdi, eu me perdi a agree Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi 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 Eu me perdi Eu me perdi, você vai me perdi Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que tome o contrário Estar assim, sentir assim Um por milhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Ative a vaga e mais tudo cair, da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu erro a porta, eu me informo a de chuva Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei por fotografia, sou lembrança do passado Obrigada Obrigada